Fala, gente! Nesse vídeo aqui, vamos falar sobre a origem do povo africano. Você sabia que a Bíblia conta essa história? Pois bem, eu não sabia, fiquei sabendo agora, e vamos ver esse vídeo juntos. Pra mim, vai ser bastante interessante, porque a gente sabe que o povo negro foi que sofreu muita perseguição aí. Antes da gente assistir esse vídeo, nos siga no Instagram, arroba Davi Oliver Oficial e arroba Dom Kevin. No finalzinho desse vídeo aqui, eu vou trazer pra você uma oportunidade de, ó, plim, 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 fazer uma renda extra sem sair de casa. O vídeo é do canal Curiosidades Bíblicas. Dito isso, vamos para o vídeo. Bem-vindo no canal Curiosidades Bíblicas. Povos negros, um dos maiores grupos étnicos do mundo, tem uma rica história documentada até mesmo nas Sagradas Escrituras. Surpreendentemente, a Bíblia fala sobre as origens do povo africano, incluindo seus reis e rainhas melaninas. Neste vídeo, você descobrirá fatos divertidos sobre os ancestrais bíblicos dos povos negros e africanos. Por favor, deixe seu like, comentários e inscreva-se no canal. De acordo com as Sagradas Escrituras, todos os povos atuais descendem dos três filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Isso também se aplica ao povos negros e a outros grupos étnicos de pele escura, cuja linhagem camita tem origem em Cam, um dos filhos de Noé. Cam é irmão de Sem e Jafé, que representam respectivamente os povos semitas, árabes, judeus, sírios, etc. E os povos europeus e asiáticos. O termo camita, ou ramita, originalmente se referia às pessoas descendentes de Cam ou Cam. Segundo a Bíblia, após o dilúvio, Noé e seus três filhos foram encarregados de continuar a linhagem de Adão e sua descendência. Cam, filho de Noé, é reconhecido como o ancestral dos povos africanos e negros na Bíblia. E seu nome está sempre associado à África. E como é que pode, né? E de onde veio essa melanina na pele de Cam? De fato, o livro dos Salmos o coloca como o ancestral dos antigos egípcios. É interessante notar que, na antiguidade, as tradições rabínicas, histórias antigas do povo judeu e outras tradições, sempre o identificaram como o ancestral dos povos africanos. Além disso, todas as interpretações dos filhos de Cam apontam para países e regiões africanas e povos africanos. O nome Cam, em si, em hebraico, aramaico e outras línguas antigas, significa queimado ou escuro. Em referência... Que já é bullying, tá? Já é bullying isso aí, tá? Erro, hein? Ao tom de pele de seus descendentes. O capítulo 10 do livro de Gênesis, entre os versículos 6 e 14, fornece mais informações sobre a linhagem de Cam, também conhecida como os povos camitas. O texto apresenta os descendentes de Cam. Cuxi, pai de várias nações africanas, e Mizraim, pai dos antigos egípcios. É importante mencionar que árabes, judeus, sírios e outros povos se referem ao Egito como Mizraim, em referência a seu originador. Outros filhos de Cam são Pute, ou Fute e Canaã. Canaã é o pai dos cananeus, que não são africanos. É essencial entender que Canaã representa uma região e um povo distintos. Os filhos de Cuxi incluem Avila, Sabitá, Rahamá, Sabequá e Nimrod. Que isso, hein, varão? É curioso notar que Nimrod, descendente de Cuxi, é considerado o progenitor dos povos nativos da antiga Babilônia e dos Sumérios. Além disso, Mizraim é o ancestral dos Luvitas, que são povos norte-africanos, como os animitas, leabitas, naftueatas, patruzitas e casluítas. Destes, surgiram os filisteus e os caftoritas. O primogênito de Cam, Mizraim, deu origem a muitas nações e povos, incluindo o povo da Etiópia. Todos os etíopes descendem de Cuxi, assim como o povo de Núbia, também conhecido na Antiguidade como o Reino de Cuxi. Essas são as principais nações e povos descendentes de Cuxi, filho de Cam, o primeiro filho dele. Eles não se limitam a Cuxi e Núbia, incluindo o Reino de Cuxi, o Reino de Núbia e os Antigos Sumérios. Nimrod, o filho rebelde de Cuxi, é considerado o progenitor do povo de Samaria. Além disso, acredita-se que os povos do sul da Índia, incluindo os nativos da região, sejam descendentes de Cuxi, assim como muitos outros africanos, como malianos, eritreus, quenianos, congoleses e bantus de Gabão. O termo Cuxi frequentemente está associado à Etiópia, Sudão e África na Bíblia, e seu significado literal é Etiópia, ou negro. Mitzraim, por sua vez, é considerado o ancestral dos antigos egípcios e de muitos povos do norte da África, incluindo os berberes e os tuaregues de pele escura. É fascinante notar que todos os povos semitas, como arameus, árabes e israelitas, se referem ao Egito como Mitzraim. Essa designação é usada em várias línguas antigas, como aramaico, árabe e hebraico. No livro do Salmos, capítulo 78... Segundo a história, alguns historiadores aí, eles dizem que o povo africano, a África em si, e o povo que lá existe é o povo mais antigo da Terra. Dizem que de lá que nasceu todo o resto do povo. Aí aqui já está dizendo o contrário, né? Quem acredita na Bíblia, claro que vai pela Bíblia, né? Depois de Noé ali, os filhos de Noé, começou a povoar a Terra. E bem legal saber da descendência daquele povo ali da África. Verso 51, é mencionado que Deus feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da juventude, nas tendas de Cam. Quanto à famosa maldição de Cam, cursando Canaã, muitas pessoas na Antiguidade interpretaram erroneamente a maldição de Cam ou Canaã, descrita no livro de Gênesis, capítulo 9. O texto diz que, após Noé ter se embriagado, seu filho Cam não o ajudou. E em vez disso, contou aos outros irmãos que seu pai estava nu e bêbado para zombar dele. Mas existem mais de uma interpretação desse texto. Mas isso não é o foco deste vídeo. Noé colocou uma maldição em um dos filhos de Cam, especificamente sobre Canaã. Parece haver muita exageração por parte de Noé. Mas naquela época, o respeito em relação ao pai era algo quase sagrado. Embora Noé aparentemente estivesse errado em se embriagar dessa forma, interpretações desses textos sugerem que ele teria se embriagado acidentalmente, pois ao cultivar uvas, uma ação que nunca havia sido feita antes, ele teria descoberto acidentalmente o vinho e ficado embriagado sem saber, daí Deus não o punir. Vale ressaltar que Cam e seus outros três filhos, Cuxi, Mitzraim e Puti, são originários dos povos africanos. É importante enfatizar que os povos negros não foram amaldiçoados, mas sim Canaã, o pai dos cananeus, que habitavam o Oriente Médio. Ele foi quem recebeu a maldição de Noé, não os povos africanos. É crucial esclarecer que interpretar o texto bíblico como se os povos africanos tivessem sido amaldiçoados é um grave erro e uma interpretação falsa. A maldição recaiu sobre Canaã, o ancestral dos povos cananeus. Sabemos que Cam é o ancestral de todos os povos africanos e do sul da Índia, e ele viveu uma vida muito longa. Por ter nascido antes do dilúvio, ele desfrutou de uma vida muito mais longa, sendo capaz de testemunhar até a quinta e sexta gerações de sua família e descendência. Curiosamente, assim como Sam viveu aproximadamente 60 anos, é presumível que Cam também tenha vivido em torno dessa idade, ou até mais, embora os textos bíblicos não mencionem com precisão sua idade. Não se sabe ao certo onde está localizado o túmulo de Cam, mas de acordo com algumas teorias e estudos, pode estar na região etíope ou até mesmo em Núbia. Outros afirmam que ele está enterrado na Mesopotâmia, na terra dos Sumérios. No entanto... E eu afirmo que não tem mais nada. Não existe mais nada. Imagina esse tempo todo enterrado, ainda quer achar alguma coisa? Que isso? Muitos concordam que o túmulo de Cam está na África, mais precisamente no Sudão ou na Etiópia. Alguns até sugerem que ele possa estar enterrado no Egito, o que é bastante intrigante e interessante, já que o Egito é um país cheio de mistérios, e pessoas enterradas há 3 ou 4 mil anos são constantemente descobertas. O livro de Jubileus nos fornece mais informações sobre a velhice de Cam e eventos envolvendo a família de Noé e as três linhagens, a linhagem de Cam, a linhagem de Sem e a linhagem de Jafé. Este antigo manuscrito judeu, que se acreditava ser verdadeiro na época de Cristo, e até antes disso, relata que Cam desaprovava completamente a decisão de seu filho mais novo, Canaã, de habitar na terra de Sem, que hoje é conhecida como Israel. Cam não concordou com a atitude de seu filho Canaã de tomar aquelas terras para si. No livro de Jubileus, é relatado que Cux e Mitzraim, irmãos de Canaã, juntamente com seu pai Cam, desaprovaram a decisão de Canaã de habitar na terra de Sem, que é a região que hoje corresponde a Israel. Assim como Cam, eles também desaprovaram a atitude de Canaã. Eles foram até Canaã e ordenaram que ele deixasse aquela terra, pois acreditavam que as terras africanas estavam reservadas para os descendentes de Cam. No entanto, Canaã desobedece e continua habitando aquela terra, ignorando completamente a vontade de seu pai e de seus irmãos Mitzraim e Cux. O livro de Jubileus relata que Canaã foi o fundador da primeira cidade e da primeira província após o dilúvio. Ele deu o nome da cidade em homenagem à sua querida esposa, Malcatalemoc. Obrigado a todos que assistiram até agora. Por favor, deixe seu like, é muito importante. Bom, eu gostaria sim de conhecer esse livro de Jubileu aí. Claro que quando se trata de qualquer livro aí fora da Bíblia, é bom tomar cuidado, tá? Porque você pode ler ali e aquilo desfazer o que você vem aprendendo há muitos anos. Então, se ler, lê com cuidado. E eu, pra ser sincero, não sabia que a Bíblia falava e contava essas histórias aí. Não, claro que o varão ali, né, dentro da teologia ali, estudou e tá trazendo esse vídeo aqui que eu achei bem bacana. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra você aqui. Pra mim foi bom saber, tá? Família, e como eu disse que traria pra você aqui no finalzinho do vídeo uma oportunidade de você, ó, fazer uma renda extra, pois bem, fique até o finalzinho desse vídeo aqui que você vai ter todas as informações com o nosso querido Dick Récio Kias, Tom Dimas. Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, ó. Até o próximo vídeo. Que isso, hein, Oliver? Gente, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo e irmão Oliver, do canal Papo com Oliver, trazer essa oportunidade pra você que precisa fazer uma renda extra. Então, se hoje você realmente precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no primeiro link do comentário fixado, porque você vai lá no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp eu vou te explicar todo o passo a passo e ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito. Esse mini curso tem aproximadamente 4 aulinhas e você vai saber tudo como funciona. E você pode ficar em paz porque essa forma de ganhar dinheiro, ela é 100% honesta e 100% segura e qualquer pessoa pode ganhar porque é muito simples. Eu mesmo tenho alunos que todos os meses estão ganhando 600, 700, 1000, 1500 e até muito mais do que 3 mil reais trabalhando em casa porque ganhar dinheiro da forma que eu ensino, ela é simples e qualquer pessoa pode ganhar. Então, se você ficou interessado ou interessada, clica agora no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp porque eu vou te explicar tudo como funciona e melhor ainda, te mandar um mini curso gratuito. Então é isso aí. Deus abençoe grandemente a sua vida e te vejo lá no meu WhatsApp.